Estratégia Daniela 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 Só esta entrada só esta entrada para o público assim eu já eu dava um salto eu não dava mais nenhum salto Mas tu já tiveste isto? Não tiveste isto? Não tiveste isto? Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Vá, vá Vá Vá, vá Vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Aplausos Aplausos